Estamos chegando Música de preso diz 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 Tem preço na moral Sim é difícil, eu sei Eu sou malandro e tal Assim tá bom pra mim, de origem pobre Vitória, eu sempre tive desde A minha causa é nova, eu vou ter O que meu pai não teve Minha caminhada, sim eu fiz Mas não caí no crime, foi por um triz Porque até mais difícil As dificuldades, um passo a precipício Cercado de maldade Tenho a cabeça no lugar, não desafio As minhas atitudes, eu me comando Cabelo, dreadlock, aterrorizador Aferitado, preto original, predador Que corre pelo bem, que vem do bolo, contra o mal Que nunca colabora com a injustiça e tal A todos nossos fãs é reaperacional Quero ouvir Quero ouvir Preto original Música de preso diz Música de preso diz Quero ouvir Preto original Os presos dançam todo mundo igual Música de preso diz Música de preso diz Música de preso diz Aqui é muita treta Mas se dá ele vazado DMN o nome lá do leste aliado O som que treme tudo Nos falantes do carro Que vale as baladas e as ondas do rádio Eu faço assim assim Mas esse é o meu risco Sou juiz da partida Que a regra eu digo Não, não me limito Pois sei bem o que faço No gueto não é fácil Ser um homem de graça A verdade vai além E ela se perpetua Preto original Formação Vem na rua